Quando a gente fala de ambientes de hiperbárica, é preciso que a gente diga mais alguma coisa. Por exemplo, tem os ambientes hipobáricos e o hiperbáricos. Os hiperbáricos são a construção civil pesada que trabalha com esse serviço que eu acabei de falar para vocês. Também nós temos o pessoal que trabalha na Petrobras, o mergulho profundo, o mergulho saturado. Nós temos também ainda na hiperbárica, nós temos as câmaras hiperbáricas que tratam a parte de oxigenoterapia. E nós temos também o treinamento dos próprios trabalhadores nesses locais. E na hiperbárica nós temos a parte aeroespacial e temos também a parte dos astronautas, que envolve as câmaras hiperbáricas. O problema maior é a hipóxia. No caso da profundidade, é o nitrogênio que se transforma em bolha. Para você ter uma ideia, por exemplo, o metrô. Várias partes do metrô foram feitas com pressões hiperbáricas, por exemplo, envolvendo tubulões. Quando o pessoal desce sob pressão para fazer a fundação do metrô. E principalmente na parte que fica externa também, como ali na Cruzeiro do Sul, quando foi feito com tubulões. O pessoal desce dentro desses tubulões para executar esse serviço. É fechado, secundfeixado dentro de uma câmara e executa esse serviço de fundação, que é o projeto do engenheiro. Bom, o médico hiperbáricista é um médico que trata todos aqueles profissionais que foram expostos a variações de pressão diferentes daquela nível do mar, que a gente está acostumado. Então, quais são esses profissionais? Geralmente são os profissionais que trabalham na construção civil, em tubulões pressurizados. Na construção civil, em atividades subaquáticas, construções de ductos submarinos, manutenção de linhas telefônicas, ductos gasosos, de fluidos de petróleo. E toda a tripulação de aeronave e até mesmo os passageiros, que porventura venham a sofrer qualquer alteração brusca da atmosfera da aeronave. Então, essas exposições acarretam doenças que precisam ser tratadas dentro da câmara hiperbárica. A câmara hiperbárica é uma estrutura metálica regulamentada por lei. O médico passa a ser um tratamento médico, indicação, contraindicação médica. E esses trabalhadores que porventura tenham doenças desenvolvidas durante essa atividade ou em acidentes durante essas atividades, eles são tratados nessas câmaras sob supervisão médica e toda a equipe de enfermagem também. Olha, no passado nós quebramos muita pedra. Muita pedra. Por quê? Falta de fiscalização, um número intenso de canteiros de obra sem as estruturas, sem as fiscalizações adequadas, fizeram vários trabalhadores terem adoecidos e muitas vezes não ter tido o tratamento correto. Hoje nós já vemos uma movimentação muito grande, ou que a gente observa aqui hoje, existem várias estruturas governamentais, várias estruturas de associações civis se organizando, vários pesquisadores, várias universidades, instituições de ensino, que estão trabalhando todos os fatores de prevenção e tratamento para essas doenças. Então a gente hoje vê no horizonte boas perspectivas para esses trabalhadores que dependem das nossas ações de prevenção e segurança.